Fala, galera! Nesse episódio do OFTCAST, a gente está reprovisando uma live que a gente realizou no nosso Instagram semana passada com o Dr. Flávio Rezende. O Dr. Flávio é um dos maiores especialistas em retina do mundo e ele acabou de criar um programa de Master Fellow chamado FIER. Esse programa prevê um intercâmbio Brasil-Canadá para os cirurgiões de retina que era enfonar referência em casos complexos, chegar a um próximo nível de excelência. Além disso, ele explicou um pouquinho sobre o primeiro meeting de retina cirurgia que a OFTReview está realizando em parceria com o FIER, que é esse Fundo Internacional de Ensino em Retina criado pelo Dr. Flávio. Então, curte o podcast. Se fizer sentido para você, as inscrições para esse meeting já estão abertas. São apenas 100 vagas ali pela limitação do cinema. Um abraço! E aí? Beleza, Flavinho? Olha aí, ó. Tranquilo? Beleza. Boa. A gente está em fuso horários diferentes, em locais bem diferentes, mas viemos aqui trazer uma mensagem para a galera. Flávio está lá em Bali, né? Conta um pouquinho de onde você está antes de a gente começar a live. O que você está arrumando aí? É isso. Uma das coisas que o FIER preconiza é a vida balanceada. Então, arrumei duas semaninhas aqui off e vim para Bali para surfar e conhecer, na realidade, mas, na realidade, no momento, eu estou no meio de uma floresta aqui. O meu fundo verde aqui hoje está diferente naquele fundo verde de live. Pô, aí sim. A gente está em lugares bem diferentes, porque eu estou no interior de Minas Gerais, mais bucólico impossível, eu sei, em Bali, no meio da floresta. Mas o que importa é a intenção aqui. Que horas são aí? Oito da manhã? É. Oito horas da manhã, é. Não, show de bola. Bom, já tem bastante gente aqui na live. Vamos começar aqui, pessoal. A gente vai trazer uma série de novidades, uma série de, enfim, de assuntos que vão, que eu acho que vão ser muito positivos aí para todo mundo que gosta de retina, de várias formas, esse programa vai poder contribuir aí com os retinólogos. Mas antes, eu queria, rapidamente, assim, sem encheção de linguiça, mas se apresenta para a galera, Flavinho, fala aí quem você é, qual foi a sua trajetória aí até chegar onde você chegou aí, essa posição que hoje é reconhecidamente um dos cirurgiões mais importantes aí da retina cirúrgica mundial, o cara fora de série, ganha prêmio direto em tudo quanto é evento grande. Então, assim, conta aí um pouco da sua trajetória para a galera. Cara, eu, minha vida começou no Rio de Janeiro, até a residência eu fiz no Rio de Janeiro, e depois fiz meu fellow em Montreal, na Universidade de Maguil. Fiquei três anos e meio, e depois voltei para o Brasil, e pratiquei durante seis anos no Rio de Janeiro. O meu pai era um oftalmologista, fazia segmento anterior, trabalhei com ele, com a minha irmã, que também é oftalmo, ela e o meu cunhado. Trabalhamos seis anos juntos, e aí depois, por questões particulares, eu acabei voltando para Montreal. Fui contratado pela Universidade de Montreal, e fazem quase 15 anos que eu já estou lá na Universidade de Montreal, já fui chefe da retina, do fellowship, agora acabei de terminar a chefia do departamento de oftalmo, lá do hospital. E o meu próximo projeto é justamente a criação desse fundo aí, que chama FIER, que é uma coisa que eu decidi fazer em nome do meu pai, que uma das coisas mais de reconhecimento dele era o ensino, e como a gente perdeu ele durante a pandemia, eu decidi fazer alguma coisa depois que a pandemia passasse para honrar o nome dele, e como a minha parte é da retina, não é de segmento anterior, é onde ele trabalhava, eu decidi fazer isso que a gente chamou de FIER, que é o Fundo Internacional de Ensino em Retina. Porque existem várias partes aí do projeto, e a gente vai dissecando isso aí. Não, muito bacana a iniciativa, quando você me contou a primeira vez, eu fiquei super empolgado, e super, assim, vislumbrando os frutos que isso pode gerar para a oftalmologia, para a população brasileira, a partir do momento que a gente tem médicos mais capacitados, todo mundo ganha, inclusive lá na ponta o paciente, então, muito legal essa iniciativa. E, bom, dentro aí do FIER, conta para a galera o que é o projeto principal, que é o projeto do Masterfellow, que já está rolando, qual que é o objetivo, o público-alvo do Masterfellow, conta um pouquinho do programa para a gente. É, então, a gente está tentando desmembrar o programa do FIER em alguns enfoques diferentes, talvez o mais elaborado, a gente está chamando de FIER Masterfellow, que é para oftalmologistas que já terminaram a formação em retina, fizeram fellowship em retina no Brasil, e que querem um aprimoramento maior em técnicas cirúrgicas de alta complexidade. Muitas vezes, os fellowships do Brasil, o fellow junior aprende com o fellow senior, você acaba acumulando deficiências que, depois que você entra na vida real, você decide, pô, cara, eu quero algo a mais. Eu acho que o foco do Masterfellow, do FIER, é o algo a mais, entendeu? Não é a maioria, a grande, grande, grande maioria dos cursos, de projetos, de fellowships, te dá o basicão, entendeu? Eu acho que esse, o Masterfellow vem tentar preencher uma lacuna lá em cima da pirâmide, entendeu? Porque quando a fila, as coisas e só alguns têm como objetivo chegar lá em cima, entendeu? Então, eu não espero que seja uma coisa que dê muita gente participando e tal, mas quem estiver participando de uma maneira ou de outra, a gente aqui está falando basicamente do Masterfellow, é porque quer fazer a diferença lá em cima da pirâmide, entendeu? É isso aí. Não, então, é um programa feito para aquela pessoa que quer chegar no próximo nível, que quer ser um cirurgião de referência a nível nacional aqui no Brasil, né? Enfim, quer pegar os casos mais complexos, quer ser uma pessoa que assume os casos mais graves, quer ter realmente um destaque para ter realmente uma projeção, né? Então, acho que é um programa muito bacana nesse sentido. Deixa eu explicar um pouquinho mais a parada. Então, a razão pela qual a gente começou pelo Brasil e que não sei nem se eu vou conseguir estender isso para outros países, é que eu tenho a facilidade de ter o CRM no Brasil e praticar em Montreal e ser brasileiro. Então, parte do projeto... Então, como é que o projeto funciona? Por exemplo, vou dar o exemplo agora do nosso primeiro Master Fellow. O Fred Bermúdez deve estar escutando a gente. Ele já veio duas vezes passar um tempo em Montreal assistindo as cirurgias. Então, idealmente, o Master Fellow não precisa de volume cirúrgico em Montreal, porque isso é uma parte que só cabe aos fellows pela Universidade de Montreal. Então, o cara vem ver exatamente o nível de tecnologia que a gente tem e as coisas que a gente faz para tentar encaixar na vida real dele. Então, agora, mês passado, eu vim operar com o Fred no lugar onde ele faz as cirurgias dele de rotina, que é um lugar de SUS e que... Pô, cirurgias de alta complexidade, cara. A gente fez, eu acho que, sete ou oito cirurgias. Ele fez a maioria das cirurgias, quase tudo. E eu fui dando dicas durante as cirurgias dele, entendeu? Então, esse tipo de projeto, isso não existe. Eu não conheço nenhum lugar do mundo que faz esse tipo de investimento na prata da casa. Então, realmente, para a galera entender melhor, então, é um programa que vai envolver um intercâmbio da pessoa, do oftalmologista brasileiro, lá em Montreal, um intercâmbio de algumas semanas em que ele vai se envolver nas cirurgias. Não vai operar efetivamente até agora, mas pode ser que no futuro mude isso. Enfim, mas vai acompanhar as cirurgias, pode até auxiliar, de repente, as cirurgias, entrar em campo cirúrgico, mas não vai operar. Mas vai ver cirurgias de translocação de mácula, de prótese de retina, vai ver descolamento de retina com PVR, vai ver todo tipo de cirurgia mais cabeluda possível, que eu já tive a oportunidade de acompanhar lá também, em Montreal, e é o que tem de mais complexo mesmo em retina. Então, assim, tá, essa é uma parte. Então, você vai para Montreal acompanhar o Flávio. A outra parte é o Flávio vindo no Brasil operar com você. Então, cara, olha que oportunidade, né? O Flávio vindo aqui para operar com você, entrando nas cirurgias com você, te dando dicas no seu ambiente, no seu habitat ali, no local que você opera habitualmente. Fora isso, tem um programa científico também, mensal, né, Flávio? Queria que você explicasse isso para a galera. E também, praticamente, você mentora o Master Fellow em tudo, né? Eu lembro que a gente discutiu que o Fred te manda os casos que ele vai operar, e você fala, pô, faz assim, faz assado. Vocês fazem calls para poder discutir os casos cirúrgicos que ele está tendo no Brasil. Então, explica também essa parte científica e de troca de ideias remotas do programa. É, exatamente isso. A gente, toda semana, a gente está em contato e ele vai falando. Até prêmio aí na SBRV esse ano ganhou de casos que ele me consultou antes de fazer a cirurgia e tal. Então, realmente, eu fiquei muito feliz com a escolha do primeiro Master Fellow. E o objetivo, ele já colocou a barra lá em cima. Então, a partir de agora, é dele para melhor. Show de bola. Não, então é um programa muito completo, galera. E, bom, você pode estar pensando assim, né? O que eu preciso ter? O que eu preciso fazer para participar disso? Vou ter que pagar para ser Master Fellow? Enfim, então vamos falar um pouquinho de como que você vai escolher o próximo Master Fellow, Flavio. Como é que vai ser o processo de seleção desse próximo Master Fellow? Então, cara, a desvantagem desse projeto, do Master Fellow, é que eu só consigo treinar um, no máximo, dois por ano. Então, o tamanho do impacto a nível Brasil é menor. Então, a ideia... E o FIER é uma coisa que começou no meu esforço próprio. Eu fui no Brasil agora, mês passado, para ensinar o Fred e eu paguei do meu bolso, entendeu? Então, eu preciso de criar algum mecanismo para gerar algum tipo de fundo para o FIER para que o negócio se torne perpetuo, entendeu? Eu tenho uma condição financeira tal que não me permite de ficar bancando no meu bolso a parada, entendeu? Então, a ideia foi criar um curso por ano. É um curso que vai ser feito só no Brasil. Esse ano vai ser o primeiro curso que a gente está fazendo aí em colaboração com vocês, da Offit Review. Porra, sem você... Ia ser impossível de fazer, porque fazer isso tudo à distância é sem noção. Então, a gente está lançando esse curso aí agora, que vai ser no próximo dia 25 de novembro, um sábado, na parte da manhã. E a gente vai abrir a inscrição para 100 candidatos. Então, se você quiser aplicar para o Master Fellow, você precisa de estar presente nesse curso do dia 25 de novembro. Então, a maneira... Você vai fazer a inscrição e você pode fazer a inscrição visando o Master Fellow ou pode fazer a inscrição visando apenas o aprimoramento que o curso vai te proporcionar. Então, tem dois enfoques esse programa. E o programa pode ser até aberto até para outros oftalmologistas que já têm mais tempo de carreira, mas que ainda têm interesse de ver detalhes de introdução, de trocáter, de vez em quando você dá um truquezinho, que o curso vai ser basicamente vídeo o tempo inteiro, entendeu? Daqui a pouco a gente fala exatamente qual vai ser o local e tal. Mas essa seria uma maneira de, com as inscrições, a gente tentar manter, gerar um fundo, começar a fazer um zoom, zoom, zoom. De repente, as empresas farmacêuticas têm interesse, começam a ajudar a gente e fazer que essa coisa perpetue. O meu objetivo é fazer tipo uma confraria, entendeu? Tipo, os membros do FIER, o alumni do FIER, vai estimulando, vai participando, vai ajudar a selecionar o próximo Master Fellow e criar o curso, ajudar no curso, editar vídeo, mandar vídeo para festival de filme, para competir e tal. Então, cara, realmente é uma parada para acrescentar no treinamento ou na prática de retina cirúrgica dos brasileiros. Então, beleza. Daqui a pouco eu quero falar um pouquinho mais do meeting, mas antes, só uma curiosidade. Quantos prêmios na ASRS já ganhou? Você ganha direto lá. Cara, na ASRS, a gente já deve ter ganhado aí uns entre 8 e 10. Em diferentes categorias, a gente ganhou umas 5 vezes o prêmio máximo e aí outras vezes o prêmio de complicação cirúrgica, de técnica cirúrgica e tal. Isso é legal demais, cara. E tiveram outros prêmios aí em outros meetings aí também. Isso é legal porque, porra, é uma oportunidade de projeção muito grande para quem estiver envolvido com o seu grupo, né? De participar dessas publicações. É, exato. Essas publicações em revista também, esses prêmios em eventos, né? Porque vai ter a oportunidade de mandar vídeo junto. Até o Tiago, o Tiago de Juiz de Fora que agora vai ser seu fellow, né? Fellow mesmo, já ganhou o prêmio, eu acho, com vocês. Ou então já publicou também, né? Em revista, né? Tudo mais. Bacana demais. Mas eu tinha perguntado, você falou um pouco da parte de funding, assim, né? Então, assim, para ser Master Fellow, você não vai ter que pagar, não é um projeto pago, né? Não tem intuition, pra pagar. Você vai ter que só participar de um curso, né? E só pra vocês saberem a inscrição desse curso, não vai ser nada caro, vai ser uma coisa aí que a gente não fechou certinho o preço por causa dos custos, mas é coisa pra menos de mil reais, assim. Uma coisa que vai ser bem em conta, ainda mais porque vai ter almoço de encerramento brabíssimo, com restaurante top, bebida, enfim. Vai ser um negócio muito bacana. Então, o investimento do curso é pequeno. E você não vai ter que pagar pra se inscrever no processo seletivo e nem pra pagar a tuition, essas coisas. Então, você vai ter que participar de um evento. Mas eu tava perguntando dos critérios no sentido de como que você vai selecionar, né? Aquela parada da carta de recomendação e do currículo, né? Então, explica um pouquinho isso daí. O que você vai avaliar pra escolher esse próximo Master Fellow? Então, a gente criou um e-mail do FIER, que é o retinafier arroba gmail.com, onde a gente vai receber as applications, né? Então, a gente precisa de currículo e uma carta só de recomendação, tá? Porque eu sei que daqui até o meeting não dá muito tempo pra colher carta de recomendação e preparar um currículo. E a gente vai avaliar os currículos, idealmente, até uma semana antes do meeting, pra ser enviado, né? A gente só vai avaliar o currículo de quem tiver inscrito no curso, que é pra dar um valor adicional. E vamos selecionar cinco candidatos pra, durante esse almoço aí, a gente entrevistar e escolher um. O Fred, o nosso Master Fellow atual, vai participar do processo de seleção, ou seja, então isso vai criando o cara que for o Master Fellow de 2024, não estou falando cara, mas cara significa homem ou mulher, vai participar dos próximos, entendeu? E aí a gente ir ajudando isso a criar um corpo mais robusto do Fier pra envolver realmente, cara, o objetivo realmente é criar uma confraria de ensino de retina cirúrgica no Brasil. E a tendência é que isso vai ficando um grupo muito forte, né, com os anos. Acho muito legal a iniciativa. A única coisa que o Master Fellow precisa, o Fred tá aí se coçando aí, precisa de pagar a passagem, eu não consigo bancar ainda a passagem nas idas pra Montreal, entendeu? Eu recebo o Master Fellow na minha casa mesmo, ou seja, não tem custo de estadia, mas eu ainda não consigo, ainda não tenho fundo suficiente pra pagar a vinda dele. então quanto mais, e aí você pode virar um incentivador do programa sem ser Master Fellow, então você participando do Meeting, você está incentivando o Fierra a perpetuar essa iniciativa, né? Não, show de bola. E tem uma outra coisa, cara, que a gente ainda não comentou, e esse tá sendo a parte mais complexa do programa, é a parte de streaming de cirurgia ao vivo. Então isso aí, cara, lá na Universidade de Montreal, eu tô trabalhando forte, a gente tá precisando de autorização até a nível de Ministério da Saúde, que é por causa de biossegurança, as coisas assim, negócio de informação de pacientes e tal, mas isso, se Deus quiser, pra 2024, a gente vai estar estabelecendo também já esse outro programa que é pra poder proporcionar pra quem não virou Master Fellow, poder participar online, ao vivo das cirurgias nossas lá em Montreal, entendeu? Esse projeto é mais difícil, mas estamos trabalhando pra que isso aconteça também. Não, é bem legal isso daí, cara. E pra galera entender também, porque a galera pode estar pensando assim, pô, mas isso aí, eu já tô num momento de vida que isso vai me, vamos dizer, me demandar muito tempo, muito esforço, mas eu entendo que é uma lapidação, né, não é uma, você não vai passar meses lá em Montreal, né, qual que é o tempo que a galera, que o Fred passou lá, o quê? Ele foi umas duas vezes, passou uns 15 dias, como que foi? Ele foi duas vezes, passou duas semanas, entendeu? Então, o negócio legal do FIER é que como eu sou responsável, sou fundador e responsável pelo programa, então, o objetivo é adaptar para as necessidades de quem eu escolhi para ser Master Fellow, entendeu? O Fred está super empenhado, tá, não sei o quê e tal, ele já passa, por exemplo, agora a gente vai fazer, fomos convidados para fazer cirurgia ao vivo para o meeting do Flow Retina na cidade do México, os caras vão fazer cirurgia ao vivo no México e vai fazer o streaming para o meeting lá do Flow Retina em Roma. O Fred vai vir comigo, vai participar, da experiência de fazer cirurgia ao vivo, não sei o quê e tal, então, cara, é colocar num nível acima, entendeu? De proporcionar experiências que de uma outra, né, no seu dia a dia você simplesmente não tem. Se você acha que não encaixa no seu dia a dia, você faz, participa do programa FIER através dos meetings, das cirurgias ao vivo, entendeu? O objetivo não é te atrasar, o objetivo é te adiantar. Não, mas é tipo, a minha leitura de tudo isso é que, cara, você vai ter um mentor, basicamente um mentor que é um cara que está num nível, meio que num grupo seleto dos maiores retinólogos ali do mundo e vai ser seu mentor, vai te discutir casos do seu dia a dia com você, vai te colocar, né, se você tiver, lógico, se você for proativo, se você for proativo e tiver interesse, vai te proporcionar publicação, vai te proporcionar participar de concursos de vídeo, vai te proporcionar ir operar com ele e ele vir operar com você, então é um programa, assim, que eu vejo como algo fantástico, isso sem custo, né, sem custo, que eu digo assim, só o custo de passagem, se isso fosse ser cobrado, eu acho que não tem nem como precificar, né, então, assim, é muito legal. Mas aí a maneira que eu cobro é se engajar no FIER, entendeu? Então, o perfil dos próximos candidatos eu vejo que é alguém que durante a formação eu não vou cobrar nada, mas eu vou cobrar depois em relação a participar, a se engajar, entendeu? Por exemplo, no mês passado que eu fui operar com o Fred, o Fred organizou um jantar que você estava presente, ele que organizou tudo, entendeu? Em nome do FIER. Então, isso é uma maneira de você, né, investir, né, o que acontece? Você sendo Master Fellow, quanto mais o FIER, né, ficar parrudo, mais o valor do seu Master Fellow aumenta, entendeu? Então, é uma maneira diferente que não é financeiramente o seu investimento no FIER, entendeu? Perfeito. Galera, quem tiver dúvida pode ir mandando aí também que a gente responde aqui, né, então, beleza, já falamos do processo de seleção, vai ser currículo, carta de recomendação e uma entrevista presencial lá no dia 25 de novembro em São Paulo. Então, galera, já vai correndo atrás, top five vai para a entrevista. Já vai correndo atrás, quem tiver interesse, porque a gente, o doutor Flávio vai abrir oficialmente aí nas próximas semanas o envio desses currículos de carta de recomendação e o deadline vai ser, ele vai publicar tudo certinho nos perfis do FIER e tudo mais, a gente também divulga no nosso perfil para também ajudar a dar visibilidade, mas provavelmente ele ia ter uma semana antes do meeting é o prazo também para você ter tempo de avaliar esses currículos, essas cartas, então você vai ter aí. Uma coisa legal também desse curso é que pode te ajudar a determinar em qual nível você está, entendeu? Eu vou tentar colocar porque foi muito rico a interação com o Fred lá em Santos onde ele operou porque eu fui, depois de cada dia eu fiz um relatório para ele das coisas que, pô, atenção nisso, tem que contar isso do básico até desde como ele sentava na cadeira até o final da cirurgia, entendeu? Então, de vez em quando você não sabe o que você não sabe, sabe? Então, é uma coisa até boa para você, eu sempre gosto, o meu hobby, minha paixão é o surf, então eu gosto de fazer sempre uma analogia, ontem eu fui surfar aqui em um lugar em Bali, chama Keramas, um lugar que é tipo top, um dos tops aqui da ilha. Pô, cara, eu passei muita dificuldade e eu achava e eu olhava de fora do mar, pô, as ondas maneiríssimas, todo mundo pegando onda, não sei o que, cara, na hora que eu entrei eu falei, que isso? Não tem nada a ver, entendeu? Então, de vez em quando você, assistindo o curso, eu falo assim, pô, cara, pô, sabe, eu achava, já fiz felo, não, pô, já fiz felo, tô garoto, já fiz, pô, mesma coisa, pô, já surto faz muito tempo, cara, entrei no mar ontem, falei, que isso, maluco, entendeu? Então, vale como uma autoavaliação também esse curso aí para o objetivo, um dos objetivos é esse também, assim, pô, né, não, tô bem, tô bem na fita, ô, caramba, cara, pô, acho que o ano que vem, acho que de repente vou me empenhar para aplicar para esse Master Fellow aí, entendeu? Show de bola. O Guilherme perguntou aqui qual que é a previsão de início do próximo Fellow, se é conforme o calendário canadense de Fellow ou conforme o calendário brasileiro? Não, não, cara, então, o Fred, a primeira vez que ele foi lá comigo foi no ano passado, foi no meio do ano passado, então, até o final do ano, a partir de 2024, a ideia já é, já ter o próximo Master Fellow para 2024, e a minha ideia é encaixar no calendário brasileiro, entendeu? Fazer um ano a partir do calendário brasileiro, ou seja, a partir de janeiro de 2024, já, idealmente, já teríamos um outro Master Fellow, entendeu? Mas, pode falar, e o negócio bacana também, cara, é que, pô, uma vez Master Fellow, você vira a Lumina, entendeu? Pô, o Fred vai continuar mandando os casos, vai que não sei o quê, entendeu? Vai participar, vai ajudar a formar o Master Fellow 2024, entendeu? Então, você vai estar sempre se beneficiando. Beleza. E, eventualmente, uma pessoa que termina o Fellow dele em fevereiro, que aqui no Brasil é em fevereiro, ele também pode aplicar, né? Teria só mais um mês de Fellow também ali para terminar, é tranquilo. Claro, 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 exatamente. Não sabe, eu falei em janeiro, mas de acordo com o calendário brasileiro, pode ser março também, não tem medo. É isso aí. Termina em fevereiro o Fellow. na verdade. A pessoa poderia começar em março. Boa. Beleza. Então, agora vamos falar um pouquinho do Meeting, né? Que foi essa ideia que a gente teve há uns meses atrás conversando com você lá no hotel, fui te visitar lá, a gente falou, pô, vamos fazer um evento presencial. Exatamente, eu tinha esquecido disso, começou conversando contigo, Biarro. Falei, pô, vamos fazer um evento presencial, cara, para a gente reunir essa galera que gosta de retina cirúrgica, fazer um evento diferente, menos formal, tradicionais, uma parada bacana, diferente. Eu não quero ver ninguém de terno e gravata na parada, né? Boa. Eu acho que no site do evento, quando a gente começar a fazer isso, eu vou colocar o dress code. Isso, boa, boa, dress code, exatamente. Como é que você quer que o Dr. Flávio te veja? Exatamente, engravatado, maluco, já começou por baixo. O cara faz a live lá em Bali, surfista, você não vai vir engravatado no evento, não, pode vir, não precisa vir de bermuda também, vai de calçadinho, camiseta. Não, 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 apropriado, por favor. Boa, boa. Mas vamos falar aqui do meeting, que foi essa ideia que a gente teve, foi uma ideia até que a gente teve para arrecadar fundos para o Fier, divulgar e também fazer um encontro que de repente vire um encontro tradicional dos entusiastas de Retina e também depois dos aluminais do Fier, mas vai ser um evento então, pessoal, dia 25 de novembro, tá? Então, coloca aí na agenda já e quem, pô, tiver animado e quiser vir, já pode comprar passagem porque já está fechado o evento, já está reservado o local, está 100% confirmado, está 25 de novembro, de 8 da manhã às 2 da tarde, então é legal falar o horário para a galera que vai pegar voo e tal, então de 8 da manhã às 2 da tarde o evento no cinema do Shopping Genópolis, então vai ser um evento, o Shopping Genópolis é um shopping super bacana aqui de São Paulo, o cinema lá, então é uma sala bem legal, a gente vai transmitir os vídeos, né, porra, na tela do cinema, então vai ser assim, um evento diferente, um evento muito bacana, a programação está muito rica, então vai ter, desde, né, parte de descolamento de retina, buraco de mácula, as dicas, né, dos passos ali da vitrectomia, né, dicas em cada uma dos passos, como você pode melhorar, aí também no final a parte que a gente chamou de tiro, porrada e bomba, né, que são ali os casos, os casos desafiadores, né, tudo isso, tudo isso, porra, discutido pelo doutor Flávio, coordenador do evento, vai encabeçar as discussões, mas também tem, já tem uma galera de peso que vai também encorpar o evento, então o doutor André Maia, também que é um cara sensacional, vai participar do evento, doutor Leandro Zacarias, né, Leandro Cabral Zacarias, da USP, também vai participar do evento, fora aí outros convidados também muito bacanas que vão enriquecer o evento, então assim, vou depois, já vou passar a palavra para você, mas basicamente vai ser um evento, um curso aprofundado de retina cirúrgica, né, dicas para você mudar de patamar, mesmo para você que não, de repente, não se encaixa no seu perfil programa do Master Fellow, esse curso é aberto para qualquer retinólogo, qualquer pessoa com interesse em retina, se você está no Fellow, por exemplo, né, você é um Fellow do primeiro ano, um Junior Fellow, como vocês falam aí no Canadá, porra, esse evento também é para você, para você aprimorar os seus conhecimentos e depois, quem sabe, no ano seguinte você aplicar para o Master Fellow, né, mesmo se você já é um retinólogo mais graduado e quiser fazer parte do evento, o evento está de portas abertas para receber todos vocês, então vão ser discussões ricas, vídeos em alta definição na tela do cinema e, enfim, e uma oportunidade de networking muito bacana, oportunidade de troca de experiência, vai ter tempo para networking também, né, coffee breaks para a gente trocar ideia, para vocês poderem conversar com o Dr. Flávio, enfim, e no final um baita almoço num restaurante muito bacana que tem no próprio shopping ali, a gente pegou uma área grande do restaurante para fazer um almoço, uma festa de encerramento, praticamente três horas de duração ali para a gente fazer mais networking, para quem for participar da entrevista, também vai ser entrevistado, enfim, estou bem animado com esse evento, acho que tem tudo para ser um evento muito bacana, eu queria muito que toda a comunidade da Retina abraçasse esse evento, vai ser bem bacana, como eu falei, o preço vai ser algo que a gente vai divulgar em breve, vai ser algo muito em conta, tá, a gente até já conseguiu patrocinadores para ajudar, custear, porque é um evento que vai ficar caro, se não fosse esses patrocinadores que a gente já conseguiu, então já até agradeço aqui a Latino Farma e a Off Service que já abraçaram o evento, né, para a gente poder viabilizar e poder fazer realmente isso ser mais acessível para a galera. Eu queria que você falasse um pouquinho aí do evento também, para convidar a galera para participar e a gente depois encerra. Pô, primeiramente, agradeço aí você ter lançado a ideia e colocado para frente, que brasileiro de vez em quando é fogo. Diz, vamos marcar, é o carioca, então vamos marcar, beleza, é o que não rola, mas show maneiro para caramba, estou super investido nisso, se não me falem a memória, é uma sala que a gente pode fazer projeção em 3D, então alguns dos vídeos que eu vou editar eu vou fazer edição em 3D para ter uma sensação ainda mais bacana da utilização da sala de cinema. o convite para o André Maia e para o Leandro Zacarias é importante porque são caras que são parceiros meus ou, no caso do André, de longa data, desde o Fellowship em Montreal, ou, no caso do Leandro, que a gente tem um programa de intercâmbio da Universidade de Montreal com a USP de São Paulo, então fiquei muito contente que os dois vão participar e eu convidei também os meus ex-fellos brasileiros, então teve pessoas que eu treinei no Brasil, na época que eu morava no Brasil, dois outros fellows que eu treinei lá na Universidade de Montreal, eles também vão estar participando no início do curso, eles vão dar uma palazinha de onde é que eles estão, qual é a vida real, o que o treinamento comigo influenciou, o que mudou, então vai ter uma... O objetivo é ser o mais prático possível no curso, entendeu? Fugir de aulas teóricas e não sei o quê, vou falar muito pouco de paper, de trial, nada disso é cirurgia, hands-on, sabe? Tentar preencher lacunas. Até R3, cara, até R3, que já sabe que você quer fazer retina, também já é uma boa, um bom curso para você já, sabe, setar foco futuro, entendeu? Uma das coisas que faltou para mim quando eu era residente era ter um foco de horizonte, né? Não sei se por causa de ter o meu pai na profissão, o meu horizonte era limitado ali para trabalhar com ele, mas de vez em quando você abriu o horizonte sim para o cara. É um curso internacional no Brasil, né? Que eu estou trazendo todo o meu, tudo que eu estou trazendo é de experiência internacional, né? Então, eu achei bacana de ter alguns convidados nacionais, né? De maneira nenhuma eu quero que a comunidade de retina brasileira tenha isso, veja isso com maus olhos, entendeu? Não quero, né? Porque no Brasil, aqui, lá em Montreal, é tudo sistema público, que cada um, todo mundo trabalha por um mesmo objetivo, aí existe um esquema de, é um ambiente de competição e tal, mas, cara, eu, assim, o que eu vejo em relação no negócio do Brasil, só para, em relação a isso, é, nego está formando gente, tem que parar de formar gente lá no embaixo, mas chegou lá em cima, cara, quanto mais perigoso tiver, né? Quanto mais gente sem conhecimento tiver, é pior para todo mundo, entendeu? Então, eu acho que a contribuição do Fier, através desse curso, né? Entre outros, é para elevar o nível para, pô, para eu ter, sabe? Eu sempre falo, eu me pergunto, pô, como é que é, né? O nível da retina no Brasil, cara, os tops são top, igual top em qualquer lugar do mundo, mas o basicão é bem defasado, entendeu? Então, é uma oportunidade extra, é uma oportunidade a nível internacional para os brasileiros, né? Não sei se vai ter algum sul-americano querendo vir assistir coisa em português, mas a princípio é para brasileiro se aprimorar e, né, chegar no patamar acima, se Deus quiser. Show de bola, cara. Então, eu acho que o recado está dado, a gente vai abrir essas inscrições para o evento em breve, a gente está só terminando parte de site para poder já lançar as inscrições, né? Então, nas próximas duas semanas isso deve já estar no ar. Como você tinha falado, vamos ser 100 vagas, pelo simples motivo que a sala de cinema tem 120 lugares, né? A gente tem 20 pessoas que são as pessoas envolvidas no evento, né? os próprios palestrantes, a galera que está da equipe, então são 100 vagas por conta disso, galera. Então, não é nada de pressão para a galera, pressão para se inscrever, nada disso, é simplesmente por causa da limitação do cinema que a sala tem 120 lugares. Tem uma outra coisa bacana também de falar que é da interação com a participação de quem estiver lá presente. Então, a gente abriu na última sessão do programa, no Tiro Porrada e Bomba, duas participações para quem se inscrever. Ou seja, você pode submeter um vídeo cirúrgico seu para a gente fazer os comentários e tal. Então, vai ter duas oportunidades aí para quem tiver, quem quiser mandar o tema, mandar para o retinafier arroba gmail.com e a gente avaliar os dois melhores vídeos que são apresentados e você apresenta o seu tema, entendeu? Já é uma coisa que você pode utilizar como em seu pró para o Master Pelo, entendeu? Já jogam, já tem uma paradinha a mais aí. Não, e só de ter uma galera de alto nível, porra, comentando o seu vídeo e pessoas do Brasil inteiro te assistindo, já te projetam também. Eu acho que é bem legal isso daí também. Achei bem legal essa iniciativa, essa ideia que você teve de botar aí também esse espaço para os participantes mandarem os vídeos. É, a interatividade, cara, o máximo possível que tiver de interatividade, mais rico, seja, a maioria dos congressos é uma parada fixa que abre o microfone para cinco minutos, sei o quê, você ficar mais tímido porque, pô, vou fazer perguntas, sei lá, não sei o quê. Então, isso é uma coisa que realmente a gente vai tentar estimular a interação, a pergunta além do que a sua pergunta chegue, qualquer que seja a pergunta é uma pergunta válida. Perfeito, galera. Então, é isso, se preparem aí para essas novidades, então, evento dia 25 do 11, confirmado, de oito às duas, em São Paulo e todo esse programa do MasterFell que a gente expôs para vocês. Vamos lembrar que é um sábado, ou seja, quem ainda é residente não vai perder, já pode trocar plantão, essas coisas todas assim, que não vai perder dia, que é para os staffs também não ficarem bravos com a gente. Não, se você é R3 que quer retina, fellow de retina, seja o primeiro ou o segundo ano, ou retinólogo que opera, faz cirurgia, cara, vai ser um evento muito válido, um evento diferente, um evento descontraído, fora do convencional. Igual você falou, cara, é evento prático, vou mostrar cirurgia na prática, o que faz aqui, como que faz, por que fez desse jeito, parando o vídeo para explicar, então, vai ser um negócio bem diferenciado e eu acho que é isso, Flavinho, acho que é isso, a gente vai divulgar em breve então as inscrições para o evento e o Flavinho também vai divulgar em breve a abertura das inscrições para a entrevista do Master Fellow, que é aquela parada do currículo e da carta de recomendação. Perfeito. Show de bola, galera, qualquer dúvida que vocês tiverem aí, quem ouvir essa live depois, que eu sei que muita gente vai ouvir, a gente vai publicar também no Spotify e no YouTube, quem vai ouvir no Instagram depois, que tiver alguma dúvida, pode mandar para a gente, pode mandar para o Flavio, pode mandar no perfil do Fier, que a gente vai respondendo também dúvidas aí sobre o processo de seleção e também sobre o evento, tá? Então fiquem ligados que a gente vai publicar em breve as novidades. Flavinho, abraço, vai surfar aí, 8 da manhã eu te alugando aí, vai surfar. Valeu, galera. Obrigado. Valeu, abração. Tchau, 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 tchau.